Na noite de segunda-feira, o padrasto desse rapaz teve uma discussão com a companheira. Segundo a polícia, eles estavam ali tomando uma cerveja, compartilhando alguns momentos, que até então eram de alegria, de felicidade. Mas esse momento de confraternização foi interrompido por uma discussão. Uma discussão banal, que aconteceu pelo simples fato do homem não ter devolvido o troco daquela mulher. Eu já indo embora, encostei no cara e pedi os 10 reais para o cara. Só cheguei e pedi, nem cobri. Apenas cheguei e perguntei se ele podia me dar os 10 reais. E ele olhou para mim e disse que não ia dar não, que depois dava, e que ele era acostumado a pagar 1.500, por que ele não ia pagar 10 reais? No calor da discussão, ele agrediu a companheira. A polícia também disse que ele ameaçou a mulher de morte. Isso, como eu disse, na noite de segunda-feira. Pois bem, ele foi embora. Não passou a noite em casa. No fim da madrugada, por volta de 5 horas da manhã, o homem voltou até a casa da mulher e já voltou com um facão nas mãos. Mas o fato é que ele não encontrou apenas a mulher, ele encontrou também aquele jovem, o filho dela, o rapaz de 17 anos, que naturalmente não aceitou o que estava acontecendo. Quando percebeu que o homem veio com a intenção de ameaçar a mãe dele, imediatamente iniciou uma luta corporal. Ele falou que ia matar a minha mãe na porta de casa, falando na minha cara. E você usou o que? Eu usei uma faca, a única faca que eu estava. Eu dei uma voadeira nele e tomei o facão dele. Furou ele quantas vezes? Mais de quatro vezes. Segundo a polícia técnico-científica que esteve no local e fez a análise de tudo o que aconteceu nesse crime, o jovem desferiu vários golpes. Foram vários golpes de faca na região do pescoço e também do rosto. Ele usou ali o fator do sangue para defender a mãe. Então foi a justificativa que ele teve ali de ter utilizado tamanha, digamos, de vigor ali pela quantidade de lesões para fim de proteger a mãe. Apesar de ter agido em defesa da mãe, o menor cometeu o crime de homicídio ao matar o padrasto. Mesmo assim, o tenente afirma que a ação do adolescente foi interpretada pelo delegado como legítima defesa. Ele foi enquadrado no arco de homicídio, né, com a causa diminuidora de pena, podendo ainda enquadrar ali na legítima defesa de terceiro.